Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô com uma camiseta casgada Porque eu vou tonalizar meu cabelo e eu preciso de uma camiseta tipo... Podre assim, que não... Se manchar não tem problema, então... Relevem isso Aí antes de eu soltar meu cabelo, que tá podre Eu vou falar uma coisa pra vocês Eu quero conversar com vocês sobre o meu novo tonalizante Ô bonita que eu tô... Enfim, esse tonalizante eu fui... Semana... Bom, algumas semanas atrás aí Eu fui ali no Mundorama Que fica na Augusta, na Galeria Ouro Fino, tá? No segundo andar Subiu o segundo andar Do lado esquerdo Eu vou deixar o site deles aqui embaixo Vou deixar também telefone pra contato e tal Porque eu acho que vale muito a pena Eu só falo de uma coisa aqui quando vale realmente a pena, entendeu? Eu não vou dar... Enfim, não gosto de fazer publicidade, né? Então, só falo onde realmente eu vou Fui lá algumas semanas atrás Duas semanas atrás e tal E eu... Umas três semanas E eu queria descolorir essa parte aqui de trás Pra ficar mais claro como eu fiz aqui na frente Que eu descolori de novo Depois que eu fiz aquele negócio lá pro terra Eu descolori aqui de novo E pra ficar mais claro do jeito que eu queria E eu queria fazer atrás Só que atrás, como eu não consigo enxergar Eu preferi ir lá E a Patrícia, se eu não me engano O nome dela é Patrícia Ela falou Nicole, teu cabelo não rola Descolori de novo Porque vai agredir muito Talvez não caia hoje Não quebre hoje o cabelo Mas amanhã, né? Pode ser que aconteça Então, o que que eu fiz? Eu peguei e falei Muito obrigada pela sua dica, né? E eu vou... Ela falou Vai... Hidratando em casa e tal Que tu vai... Vendo E aí, final do mês que vem Volta aqui Falei, puta, beleza E aí eu queria tirar algumas dúvidas Tudo que eu falei aqui pra vocês No ponto de vista deles Tá correto Misturar o creme Com o tonalizante Pra fazer um cabelo mais pastel Mais um tom mais claro Então tá super correto Agora, o que ela me indicou É usar este tonalizante aqui Psicodélic Color Este aqui Esse tonalizante Custa 40 reais Ele vem 125 mililitros Tá? E ele vem da Argentina Só que Ela me deu este Né? Este panfleto Não é panfleto Mas este cartão Que aqui atrás Aqui na frente Ou atrás Tem o MSN deles O Facebook E o site Eu vou deixar aqui na caixinha de informação E aqui do outro lado Tem as cores que Tem dessa linha Então o Violet Que é este primeiro Foi o que eu comprei Só que tem o Fuxa Red Pink Blue Green Guinda Acho que é isso E Orange Tem essas cores aqui Tá? Eu vou deixar Vou tirar uma foto E vou deixar lá no blog Para vocês darem uma olhada Neste cartão E Simplesmente Eu amei É Tá sendo o meu predileto Hoje Sem dúvida Alguma Meu predileto Tá? Ele vem nesse É Plástico Tá? Aqui diz Psicodélic Color Agitar antes de usar Conteúdo 125ml Não expor ao sol Está tudo em Em espanhol Mas para quem não sabe É fácil Mas para quem não sabe Coloca ali no Google Tradutor Aqui tá? Sem querer Eu manchei aqui Mas eu vou falar para vocês Em português O que diz aqui Porque eu morei 4 anos no Chile E eu sei falar Espanhol fluente Tá? É Aplicar O produto no cabelo Descolorido Tá? E seco Para maior fixação Logo Enxaguar Mas como eu faço Com o creme Né? Esse aqui Ou qualquer creme Que vocês tenham Né? Como eu misturo E tem pouco de tonalizante E muito creme Eu deixo meia hora Tá? Usar luvas Porque o produto Pode manchar a pele Então sempre usar as luvinhas Na hora de colocar Né? O produto também não contém Amoníaco Cor violeta E aqui Tem o site deles E o Hotmail Que é aquele MSN Também está aqui Qual que é a diferença dele Pro Keratom Que eu achei Uma diferença Esse aqui Eu demorei Putz Eu acho que eu Assim Fica legal Legal assim Do jeito que eu faço Duas semanas Ele dura no meu cabelo Sabe? Enquanto o da Keratom Dura do mesmo Modo que eu faço Uma semana Então A quantidade Que eu coloco Dos dois É a mesma Talvez esse aqui Tu coloque um pouco menos Porque ele é mais forte Que o da Keratom Só que este Dura mais no meu cabelo Tá? O pigmento dele É bem mais forte Então eu estou indicando Este aqui O da Keratom Ele tem 100 gramas Tá? É logicamente Que ele tem menos Que esse Custa menos também Só que Esse aqui Vocês colocam menos Né? Quantidade E ele dura mais Então Custo-benefício Este é melhor É Onde comprar Eu vou deixar o site Deles aqui embaixo Como eu falei E o Hotmail também Mas no Mundorama Tem Quem não mora Aqui em São Paulo Aí complica Mas Eu acho que Vocês entrando no site Eu vou dar uma pesquisada E tal Vocês conseguem comprar E agora Eu vou mostrar pra vocês O modo que eu estou fazendo ele Bom Já coloquei o creme aqui Né? Agora eu vou abrir aqui E ó Ele não é líquido, tá? Olha o que eu coloquei Outra coisa A cor dele Quando ele vai desbotando Eu achei mais bonita Que a da Keraton Vai ficando bem um lilás Ele não vai puxando pro Lógico Ele puxa depois pro cinza Mas ele não Ele puxa Mas é pro lilás mesmo Assim Fica um lilás bem clarinho Bem fofo Eu coloquei demais Mas ó O pouco que eu coloquei Ele já Ficou muito Ó Tá? Então realmente Ele é muito mais forte Então Agora eu vou ter que colocar um pouco mais de creme Ou não Deixo assim também, né? Bom Já fiz o meu cabelo Está aqui Lindo Maravilhoso Deixa eu ver aqui Aqui ficou melhor Viu? Ele puxa bem pro lilás Bem pro roxinho Ele Eu acho que o Da Keraton Ele puxa mais pra azul Então Está aqui meu cabelo Eu tô simplesmente amando Amando Sinceramente É um dos tonalizantes mais legais Que eu já usei Na verdade Esse é o terceiro que eu uso, né? Porque eu usei o da Keraton O da Alphaparf E esse Então esse pra mim é o melhor Não resseca o cabelo E o da Alphaparf Eu acho que resseca o cabelo um pouco Então Por aí Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Todo mundo já sabe Que eu já deixei aí mil vezes Como Tonalizar o cabelo dessa cor, né? É daquele jeito que vocês estão vendo Mas tem outros Tem um vídeo que tem mais dicas aí Que eu vou deixar aqui embaixo Pra vocês Que quiserem ver Mas é esse o meu Relatório Sobre O meu cabelo E Fora isso que eu Queria mostrar pra vocês O que eu tô lendo Querem ver? Este já é o segundo Em dois dias Tá bom, gente? Comprem Leiam Saiam um pouco desse mundo de Moda E Futilidades E comecem a ler Coisas distintas Que vocês vão gostar também Tá bom? Só maquiagem Só moda Essas coisas Às vezes é um pouco chato, né? Ai, mãe Eu gosto tanto da senhora Não vou deixar você ir Não vou nunca Mamãezinha Ai, mãe Ai, mãe Eu sou a pretinha Mamãezinha Eu sou a negrinha Com cinza E com laranjinha Olhem os meus dentinhos Sorrindo pra vocês Ela tá assim Porque ela gosta de dormir à tarde E não gosta A gente tá aqui Eu e ela Só no aconchego Lendo o livro Tomando café E tipo em paz Mas leiam o livro Que vocês vão gostar Tá, galera? Não deixem que A futilidade Total deste mundo Acompanhem vocês Por onde vocês Forem Tá? Leiam livros Distintos de maquiagem Leiam Outros tipos de blog E etc Que vocês vão ver Como a vida de vocês Também Vai dar uma guinada Tá? E E é isso Tá bom, gente? Um beijo pra todo mundo Se inscreva no canal Favorita este vídeo Dê um ok aí Eu espero ter ajudado A vocês aí Que tenham Querendo Um tonalizante Legal Daorinha Né, Pretinha? Um tonalizante daorinha Tá bom, gente? Beijos E tchau!